Atenção pessoal, muita gente tem relatado receber uma mensagem em seu celular com uma oferta tentadora de emprego no Sebrae, mas atenção, é golpe, confira na reportagem. Um emprego de meio período no Sebrae com remuneração de até 5 mil reais. A oferta é tentadora e muita gente acaba caindo, mas é um golpe. Ao clicar no link enviado junto com a oferta de emprego, o cidadão corre diversos riscos de ter dados roubados, como senhas de acesso a vários aplicativos. Gerente da unidade jurídica do Sebrae Minas, Fabiana Rosa, explica que o Sebrae está fazendo campanha nacional para alertar a população. Trata-se de um golpe. O Sebrae não faz nenhum tipo de oferta de emprego por meio de WhatsApp ou por meio de qualquer outra divulgação desse tipo. Por fim, o Sebrae tem tomado não somente medidas jurídicas para tentar mitigar esse tipo de golpe, mas também, e o principal, é fazendo uma ampla divulgação, uma ampla campanha de conscientização e de informação da população de que esse tipo de mensagem é uma fraude, é um golpe. Então, se você olhar nas mídias, nas redes sociais do Sebrae Minas ou de qualquer outro Sebrae, sempre haverá essas divulgações de que trata-se de golpe. Presidente do Instituto Defesa Coletiva, a advogada especialista em Direito do Consumidor, Lilian Salgado, dá dicas para o cidadão não cair em golpes. A cada dia aumenta mais os golpes. O consumidor deve ficar atento. A primeira dica é que não clique em links ou botões que sejam enviados, mesmo que esse link seja enviado por uma pessoa de confiança. E sempre suspeite quando alguém está pedindo informações pessoais sobre empréstimos, senhas, telefones e oferta através de link, WhatsApp, compras e vendas. Se o consumidor deseja algum produto ou serviço, deve ir até o site oficial da empresa. Sempre altere constantemente as senhas das redes sociais e busque que sempre essas senhas não sejam tão simples. E a terceira dica é que o consumidor também utilize todas as ferramentas de segurança que as redes disponibilizam. Por exemplo, no caso do WhatsApp e do Instagram, a autenticação dupla ou tripla. No caso de golpe, imediatamente o consumidor deve registrar um boletim de ocorrência e também uma denúncia nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Repórter João Felipe Loli. Pois é, pessoal. É preciso ter cuidado com esses links, essas mensagens que a gente recebe pedindo dados pessoais, número de documentos, informações, CPF principalmente, conta bancária. É preciso ter muito cuidado, não sair clicando em links. Infelizmente, ninguém vai ficar te oferecendo dinheiro aí, oferecendo emprego de alta renda sem você ter ido. É muito complicado, é muito difícil essa situação. Por isso fica aqui o alerta. Não saia clicando nesses links, não saia compartilhando dados pessoais por aí na internet.